E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E o hino que eu vou estar ensinando hoje vai ser o corinho Renova-me. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, que vai ser assim, o Fá maior, que vai ser uma pestana, e o Sol maior, apenas esses três acordes, então é bem simples. E o ritmo que a gente vai estar utilizando vai ser dois. Como ela é muito rápida a troca, então a gente na maior parte das vezes vai estar utilizando um ritmo que vai ser uma para baixo, uma para baixo e uma para cima. Uma para baixo, uma para baixo e uma para cima. E em alguns momentos, acho que em um acorde só, na parte do Fá maior, que as vezes a gente vai estar utilizando o ritmo mais comprido, que vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, três para baixo, duas para baixo, ou um pra baixo, duas para baixo e uma para baixo. Opa, Deus, Senhor, Jesus, ou em mim o seu coração. Opa, Deus, Senhor, Jesus, ou em mim o seu coração. Opa, Deus, Senhor, Jesus, ou em mim o seu coração. Opa, Deus, Senhor, Jesus, ou em mim o seu coração. Opa, Deus, Senhor, Jesus, ou em mim o seu coração. Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo. E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas videoaulas simplificadas, então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo.